E no quadro musical de hoje, o Leste Rural traz os cantores Sheila e Israel, os cantores de música sertaneja que vieram do Espírito Santo para poder fazer uma turnê aqui pela região do leste de Minas. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E aí, o que levou vocês a vir aqui para Valadares para poder tocar aqui na nossa região? É porque o sertanejo de Minas Gerais parece que ele fala mais alto, né? Entendeu? Sim, a música de vocês já está tocando nas rádios aqui. Sim, sim. Graças a Deus já toca nas FM aí. Entendeu? A gente quer mais. E como que vocês se conheceram, começaram na música? Quanto a você. Quando a gente se conheceu, foi bastante tempo atrás, ele tinha uma banda e eu era dançarina. E nós começamos assim, começamos a namorar, nos conhecer e agora resolvemos fazer uma dupla. Já tínhamos uma banda juntos, que era a banda Chimbalaí, não sei se você ouviu falar, e resolvemos fazer a dupla. A banda de vocês tocava sertanejo? Tocava de tudo. Eu tocava todos os tipos de música. Hoje vocês opinaram de tocar só o sertanejo? Só o sertanejo. O sertanejo, a rocha, né? Mas mais o sertanejo. O nome do CD de vocês é A Nossa História. As músicas aqui realmente contam a história de vocês? Conta sim. Conta sim. E essa música, A Nossa História, é de nossa autoria, que ele fez para mim, tá? E por isso a gente resolveu colocar o nome do CD, A Nossa História. Então vamos tocar ela? Vamos sim. Vamos tentar aqui. A solidão criou asas, conheci você Foi numa troca de olhares quando me apaixonei Foi tudo tão de repente, um raio, um vírus, um amor Invadiu todo espaço e contigo fiquei Me encantei com seu jeito de amar, me entreguei Todo assim sem pensar, você é tudo, sou a mais feliz do mundo Foi como um conto de fadas, onde ele vai e leva o meu coração Não era prata, não era prata, é ouro, eu tenho o maior tesouro na palma da minha mão Você é o que eu mais queria, o meu céu, o meu ar, o meu paraíso Me encheu de prazer, não sou eu sem você Fica comigo, foi como um conto de fadas, onde ele vai e leva o meu coração Não era prata, não era prata, é ouro, eu tenho o maior tesouro na palma da minha mão Você é o que eu mais queria, o meu céu, o meu ar, o meu paraíso Me encheu de prazer, não sou eu sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo São quantas composições o CD de vocês? Tem sete Sete é conta de mentiroso, mas não é verdade É verdade, sete músicas nossas E qual que o pessoal mais pede nos shows de vocês? Ainda te amo A faixão Ainda te amo Vamos tocar ela? Vamos sim, vamos tentar O amor que vive com você Me encheu de prazer, mas agora é pronto Me deixou sem contar o porquê O que é que eu vou fazer se ainda te amo O amor que vive com você Me encheu de prazer, mas agora é pronto Me deixou sem contar o porquê O que é que eu vou fazer se ainda te amo Te procurei por todos os bares Em todos os lugares, não vejo você Onde foi ferido, se eu te machuquei Onde foi ferido, se eu te machuquei Mas agora é pronto Me deixou sem contar o porquê O que é que eu vou fazer se ainda te amo O que é que eu vou fazer se ainda te amo Eu só sei Eu só sei Te amo Te amo Eu só sei Te amo 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 Obrigado.